Durante a temporada de verão acontece um concurso muito especial. Você está no litoral com seus filhos? Então, confere essa informação que a repórter Gabriela Milanese traz agora. Verão Pampa 2020, concurso Baby Soul. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Nós já temos uma equipe preparada para o verão 2020. E um dos destaques, é claro, é o concurso Baby Soul. Profissionais estão no litoral norte gaúcho fotografando crianças entre seis meses e quatro anos incompletos. Toda semana, as selecionadas vão ter suas fotos publicadas no jornal O Sul. E no final da temporada, é claro, será eleita a grande vencedora do concurso Baby Soul 2020. Verão Pampa 2020, concurso Baby Soul. Oferecimento Kia Sun Motors. Comece o ano de carro novo. Apoio Sesc. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.